Bem-vindos ao vídeo de hoje que eu trago para vocês combinações de cores, paletas de cores para os armários da cozinha mesmo você tendo bancada em granito preto. Muita gente acha que é um vilão, que é difícil de fazer combinações. Nesse vídeo eu vou desmistificar e vou provar para vocês que sim, dá para fazer combinações de cores incríveis para os armários da cozinha mesmo utilizando ali o granito preto. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás também falando sobre esse assunto, mas como é um vídeo mais antigo vou renovar esse vídeo, fui numa feira, trouxe aqui umas composições incríveis que vocês vão se apaixonar e vamos montar uma paleta de cor perfeita para os armários da cozinha mesmo tendo ali a bancada em granito preto. Fui numa feira recentemente de decoração e a primeira paleta que eu vou montar para vocês nesse vídeo é a cor tartufo, que é um cinza mais escurinho, o cinza argila, que é um cinza tão clarinho que parece um branco e o tom amadeirado. Nessa imagem que está passando para vocês é um tom amadeirado ali um pouco mais puxado para o acinzentado. Muito, muito, muito tom de madeira natural, sabe aquele tom de madeira intermediária bem alinhado, bem bonito e compondo essas combinações de cores mesmo você ter uma pedra em granito preto você vai ter uma cozinha com a paleta muito bem pensada. pode ser um revestimento de parede branco, pode ter um revestimento de parede calacata onde tem ali veios cinza e branco, pode também, vai ficar super bacana porque o tom da parede desses veios vai puxar ali para o tom da pedra você ali tem um ponto de transição que puxa o tom mais escuro do cinza do revestimento para a pedra e o tom de claro da parede e o tom de branco que tem nesse revestimento para os armários de cima vai ficar assim, uma composição de cores luxuosíssima, sensacional, muito, muito elegante e nessa cozinha foi usado ali, ó, a parte de baixo a cor mais forte porque ela tem um peso maior então se você deixa ali na parte inferior ela fica muito mais leve do que se você coloca na parte superior e olha como ela fica mimetizada na pedra da bancada um tom de cinza mais escuro porque ela puxa para o tom do preto na bancada fica super interessante outra combinação que eu escolhi para vocês na feira foi o tom de verde real o tom de cinza fóssil e o tom de madeira o teca pode ser mas o verde ele tem um contraste muito bacana com o tom amadeirado de uma forma super delicada e se encaixa muito bem para compor para compor a paleta de cores dos armários da cozinha nessa combinação aqui a gente tem ali um tom de branco praticamente, né? na parte de cima dos armários nessa imagem que eu separei para vocês mas um tom de cinza clareio ia se aproximar um pouco mais do tom de verde trazendo uma harmonia ainda maior claro, o tom de verde com o tom de branco super fica perfeito e aí reparem como o tom de madeira ele orna muito bem com o tom de verde mesmo sendo cores mais fortes ali o tom de verde ele fica mais harmonioso quando insere ali um pouquinho de tom amadeirado o revestimento da parede pode ser mais claro para ficar uma cozinha leve mesmo sendo utilizado uma cor um pouquinho mais forte muita gente tem medo de colocar um tomzinho de verde de repente um tomzinho de azul e de repente ficar pesado ali no ambiente da cozinha mas não, não fica gente outra paleta que eu montei para vocês foi o tom de azul o tom de cinza clarinho a bancada claro no tom de preto e uma parede ali mais calacata com revestimento mais marmorizado puxado ali para o tom de cinza com branco nessa imagem aqui a gente não tem a mesma cor do cinza clarinho que tem na seleção de cores cinza claro mas não tão claro cinza assim entre cinza e bege tá meio confuso e aí vocês podem ver que o azul ele pode combinar também super bem com o tom de bege, com o tom de branco, com o tom de cinza aqui o azul contrastando com a cor mais clara ali pode ser um tom de branco, um tom de bege, um tom de cinza, um tom de off-white vai ficar super bem pensada essa cozinha e de preferência que o azul também fique na parte inferior porque ele fica ali muito próximo ao tom da pedra da bancada isso traz uma elegância a mais né um alinhamento a mais essa aproximação de cores fica bem discreto no ambiente mas uma composição de cores que eu separei para vocês que é esse tom de blanche que lembra muito aqueles tons terrosos que tá super em alta gente que vai persistir esse tom que se aproxima muito do natural né que se aproxima muito do tom amadrigado repare que eu coloquei o tom de blanche, o tom de madeira mas o tom de um cinza também bem clarinho o que acontece? nesse caso aqui a gente pode retirar esse tom amadeirado por quê? porque esse tom de blanche ele é mais quente então vai trazer essa proposta de aconchego para a cozinha mesmo você não tendo o tom amadeirado o que eu acho super interessante em manter tanto blanche quanto madeira quanto tom de cinza não quer usar uma madeira de repente ah não precisa e tal quero mais minimalista possível aí você pode de repente trabalhar o blush e o tom de cinza bem clarinho qualquer outra cor mais clara na parte superior dos armários outra paleta que eu sugeriria demais para vocês é a combinação de uma pedra ali no tom de preto mas tem ali os armários no tom de madeira com branco fica super bacana essa composição e traz muita leveza né para o ambiente de repente você pode estar adicionando ali os puxadores no tom de preto se não fez aqueles puxadores cava fica muito mais alinhado esses puxadores cava fica mais discreto no ambiente e você consegue fazer ali com a própria marcenaria vai ficar até mais econômico do que adicionar mais um item fica uma composição super bacana essa composição aí para quem busca leveza é realmente apostar no tom de madeira mais clarinho o tom de branco e as paredes no tom mais clarinho vai ficar super leve muito clean e bem delicada essa cozinha e se você gostou desse vídeo não deixe de curtir não deixe de comentar sua opinião por aqui qual foi a paleta de cores que mais você se encantou que mais você aportaria aí para a marcenaria da sua cozinha um grande beijo e até o próximo vídeo